Pô, rapaziada, olha que eu encontrei mais um pro canal, Pesão, esquece o nome do moço, é Pesão, Pesão, hoje tem aquele clássico do milhão, o que você acha que dá hoje, próprio velho 13? Fica difícil, mas eu, eu, pessoalmente, tá ligado, não porque eu vou torcer, eu vou torcer pra um bom futebol, um bom futebol pra rapaziada que vença o melhor, eu sou 13, eu sou bloco velho, eu sou AP, eu sou Karate, eu sou cidade de Deus, entendeu? É isso aí, entendeu? Então, vamos ver se o melhor, fé, força e foco, o resto, foda-se! Aula, é isso aí, ó! Fé! É!